Oi, gente! Tá começando o Minuto da Estrela. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os abusos e crimes cometidos pelo golpe militar de 1964, na ditadura que deixou o Brasil em 21 anos de trevas. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações do PT no YouTube. Vamos começar? A ditadura militar que dominou o Brasil de 1964 até 1985 foi mostrada inicialmente para o povo brasileiro como a salvação do país, a única saída possível para um golpe comunista fictício inventado apenas para justificar a repressão trazida pelos militares. Um dos absurdos que ficou marcado pelo período do regime foi a suspensão do habeas corpus e outros direitos jurídicos dos homens e mulheres do Brasil, com a aplicação do Ato Institucional nº 5, decretado pelo ditador Costa e Silva. Com isso, os militares tinham carta branca para prender quem quisessem, sem justificar e por motivos vagos, como, por exemplo, se a pessoa fosse contrária ao governo. Em uma entrevista na década de 90, Jair Bolsonaro afirmou que fecharia o Congresso se fosse presidente da República. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia, no mesmo dia. Não funciona! Pois saiba que foi exatamente isso que aconteceu durante o golpe militar. O AI-5 também foi o ato que provocou o fechamento do Congresso Nacional. Simbolicamente, isso foi um golpe certeiro no coração da democracia. Os representantes do povo foram silenciados e o governo tinha plenos poderes para fazer o que bem entendesse. Em um governo ditatorial, a verdade é a sua maior inimiga. Por isso, a censura foi imposta para impedir que o povo tivesse informações dos terríveis atos do regime militar, para abafar casos de corrupção dos militares e para cercear o livre pensamento no Brasil. Compositores, artistas e políticos se exilaram em outros países. Os que ficaram eram censurados, presos e torturados. Alguns foram até mortos. Livros eram queimados e músicas eram proibidas e riscadas dos discos de vinil após a produção. Esses, sim, eram tempos sombrios. Durante a ditadura, milhares de brasileiros e brasileiras foram mortos, perseguidos e torturados. Muitas mães sequer puderam enterrar seus filhos, pois os corpos nunca foram encontrados. Por isso, em novembro de 2011, foi fundada a Comissão Nacional da Verdade. O trabalho da comissão era investigar e denunciar os crimes contra os direitos humanos cometidos pelo regime militar. Foram ouvidas testemunhas e vítimas da ditadura. Agentes militares também foram convocados a prestar depoimento, como o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ídolo de Bolsonaro e torturador sanguinário. Ao receber o relatório final da Comissão da Verdade, a presidenta Dilma Rousseff discursou sobre a importância do Brasil conhecer a sua verdadeira história. O Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade. E, sobretudo, mereciam a verdade aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros. E que continuam sofrendo. Obrigado.